Para os deputados do Porto, em que os trabalhos denunciam um legado esquema para favorecer o Benfica, o juiz não autorizou os mandados judiciais que atraviam buscas às instalações do clube, ao gabinete e à residência do presidente Luiz Cretiveira, e também buscas da casa de Paulo Gonçalves, a sessão jurídica dos encarnados, e de Pedro Guerra, documentador desportivo. A notícia exclusiva da revista Sábado, que está hoje nas bancas. Foi uma operação planhada ao pormenor para que nada falhasse. Os 25 inspectores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária foram escolhidos a dedo e receberam ordens de como e onde atuar. O destino da operação passava por 12 alvos entre escritórios e várias residências de destacadas figuras do clube encarnado. O caso dos imagens divulgados pelo Porto é o ponto quinto de uma polémica que já fez correr muita tinta. Além do presidente Luiz Felipe Vieira e das instalações do Benfica, também estava na mira dos inspectores a casa de Paulo Gonçalves, o assessor jurídico do clube e do comentador desportivo Pedro Guerra. O objetivo passava por reunir o maior número de provas e eventuais atos de corrupção relacionados com arbitragem e jogos de futebol. Passava, disse bem, porque esta operação acabou por nunca e para a frente. Tudo por culpa de um erro de avaliação que terá sido cometido pela PJ. A revista Sábado revela todos os pormenores da história. O juiz Jorge Marques Antunes não autorizou as buscas domiciliárias e a operação não avançou. A notícia deixou a PJ empolverosa para o chumbo desta mega-operação. O juiz alegou que os e-mails foram obtidos de forma ilícita e que por isso não podiam ser usados como meio de prova ou sequer para fundamentar diligências a inquéritos. Foi um golpe para a investigação que acontece poucas semanas depois da abertura do processo crime que visa a polêmica dos e-mails do Benfica.